Os meus movimentos de Cavaleiro de Ouro são na velocidade da luz. Eu sou um com este mundo. Uma luta entre Cavaleiros de Ouro. Vá para um outro mundo. Round 1. Lutem. Não funciona contra mim. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Eu sou bem-mãe! Não funciona contra mim. Ora, seu! Estou vendo! Toma isso! Sinta as presas do leão! Relâmpago! Se grava! Esse aqui é o seu limite? Estou bem, seu caude! Round 2! Lutem! O meu limite? Ora, seu! Tesouro! Não funciona contra mim! Não funciona contra mim! Não funciona contra mim! Ora, seu! Não funciona contra mim! Estou vendo! O meu limite? O meu limite? O meu limite? O meu limite? Desculpa! Não funciona contra mim! Deixe! Não funciona contra mim! Deixe! O meu limite? Desculpe, meu Deus do céu! Ora, seu! Estou vendo! Não funciona contra mim! Round 3, lutem! Não funciona contra mim! Não funciona contra mim! Ora, seu! Estou vendo! Relâmpago de placa! Ora, seu! Estou vendo! Estou vendo! Olha, seu! Sente as presas do leão! Relâmpago! Desgrava! Este aqui é o seu limite? Desculpe, meu Deus do céu! Desculpe, meu Deus do céu! Round 4, lutem! Desculpe, meu Deus do céu! Relâmpago de placa! O meu limite? Não funciona contra mim! Não funciona contra mim! Não funciona contra mim! E o meu limite? O meu limite! Correcte! Hora, seu! Deve! Decida a Though! Não funciona contra mim! Não digging contra mim! Isso! Como? Sinta as presas do leão. Estou vendo. O meu limite. Vamos acabar com isso. Estou vendo. O meu limite. Estou vendo. Isso. Último round. Lutem. O meu limite. Estou vendo. Desouro do céu. Não funciona contra mim. Não funciona contra mim. Não funciona contra mim. Ora, seu. Estou vendo. Isso. Estou vendo. Estou vendo. Sinta as presas do leão. Vamos acabar com isso. Desouro do céu. Esse será o seu túmulo. Vencedor. Ninguém vive pra sempre.